Vem que acontecer alguma coisa, neném Parado é que eu não posso ficar Quero tocar fogo onde o bombeiro não vem Vou rasgar dinheiro, tacar fogo no raio Só pra variar, só pra variar, só pra variar, só pra variar, só pra variar Antes de eu me sempre ser padre, neném Vou comer três quilos de cebola Ver de pé do papa, arco e cruxo, meu bem Vou rasgar dinheiro, tacar fogo nele Só pra variar, só pra variar, só pra variar, só pra variar, só pra variar Pena não ser burro, não se ouviria tanto Só pra variar, nessa noite eu vou dormir Só pra variar, só pra variar, quantas máquinas de fora Dizer que eu estou chegando Eu não vou quebrar Vou jogar misto na tentadura, neném Vou ficar banguelo numa boa É que eu vou mudar mais um partido também Vou rasgar dinheiro, tacar fogo nele, só pra variar Só pra variar, só pra variar, só pra variar, só pra variar Dizer paraíso, será cheio, meu bem Vou levar dinheiro pro diabo, antes que o inferno Fica cheio também Vou rasgar dinheiro, tacar fogo nele, só pra variar, só pra variar, só pra variar Só pra variar, só pra variar, só pra variar, só pra variar Só pra variar, só pra variar, só pra variar Só pra variar, só pra variar, só pra variar Só vou rasgar dinheiro, tacar fogo nele, só pra variar A CIDADE NO BRASIL